No Maracanã, Fla-Flu. E John Kennedy foi o nome do jogo. Primeiro, precisou de duas tentativas, 1x0 Fluminense. Na segunda, resolveu com um toque só, 2x0. Do outro lado, o René foi para a dividida e chegou mandando a bomba, gol do Flamengo. Só que ainda não tinha saído aquele golaço e a Bel Hernandes fez Fluminense 3, Flamengo 1. Hoje foi um diferencial, nossa torcida jogou junto, vai continuar jogando junto pela partida que esses meninos fizeram. Foram leves, foram arrojados e corajosos, como a gente pediu, conseguiram uma vitória especial que vai ficar marcada para a história desse grande clássico. E esses meninos tiveram a oportunidade de jogar com a torcida do lado e depois eles foram lá também retribuir todo o carinho, todo o respeito, todo o incentivo da melhor maneira possível. Os jogadores são humanos e a cada três dias é uma guerra, é uma final para o Flamengo, é uma final para poder sobreviver. Enquanto a gente se mata a cada três dias, os adversários, a maioria deles, esperam a semana toda. O Flamengo tem sempre desgaste, o Flamengo tem jogadores suspensos, o Flamengo tem jogadores no departamento médico, mas ninguém quer saber. Faz parte, faz parte do trabalho, principalmente de quem é treinador do Flamengo.